Vitória que começou a ser construída aos 3 minutos. Ricardinho arriscou de longe e Magrão aceitou. E Ricardinho queria mais, viu? O Lulinha também queria mais. E por pouco não ampliou. A bola bateu na rede pelo lado de fora. O Magnata também assustou o Magrão, que estava assustado. Marco Aurélio recebeu de fora da área. E golaço, 1x1. O Ceará deixou o torcedor assim. E o técnico, Sérgio Soares, assim. Mas calma aí que o melhor começa agora. O zagueirão Osvaldo, aos 3 minutos, conseguiu ser expulso. E o segundo gol saiu após o chute do Magnata. O Magrão deu rebote e... Lulinha fez isso. 2x1 o Ceará. E o Ceará queria mais. E Magrão teve que se virar. Só não deu para evitar mais um gol. E que golaço do moto. De longe, fora da área, na gaveta. 3x1 o vovô. E para não dizer que o Fernando Henrique não fez nada, nada no segundo tempo, ele defendeu essa bola do Felipe Azevedo. E para fechar a noite, temos Lulinha e a premonição. Seu pedido é uma ordem, Lulinha. Com a palavra, o UP, Léo Gamalho, fechando a conta em 4x1 o Ceará.